Música Queria parabenizar o estado do Tocantins numa forma inovadora, Agrotins Digital 2020. Eu estava ansioso e com saudade desse momento. O ano passado estivemos juntos, Banco do Brasil gerou mais de 300 milhões de propostas e esse ano, Banco do Brasil apoiando revendas, parceiros, assistência técnica, o produtor rural, o pecuarista, juntos. O agro não para. Banco do Brasil agro com você. Valeu! Quero cumprimentar o nosso governador do estado, o Tomaldo Carlesse. César, quando me colocou essa ideia, a gente já aplaudiu e já apoiou e com certeza vai ser um grande sucesso. Então, parabéns a todos. Parabéns, governador. Parabéns, César Alun. Isso é uma forma de mudar e da gente ter as saídas necessárias para essa crise. Em 2013, a Caixa passou a operar com crédito rural. E o nosso primeiro contrato de crédito rural do Tocantins aconteceu na feira da Agrotins. E desde então, sempre estamos participando. E 2020 não vai ser diferente. Principalmente pela grande novidade. Algo inédito. Uma feira 100% tecnológica. Sabemos que vai ser sucesso. E parabéns ao governo do estado do Tocantins pela grande iniciativa. Nós da Caixa vamos estar participando, oferecendo aos produtores excelentes oportunidades de negócio. Nós somos parceiros dessa grande feira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL